Muito se fala do verão e tal, mas não dá pra negar que é a estação mais especial do ano. Tão especial que aqui na Mood ganhou espaço e milhares de fãs esperam ansiosamente pra viver esse momento junto com a gente. Aí você imagina ter repeteco? Tá começando o Verão Mood aqui na Mood TV. Mood pra relaxar e ver o que foi. Dedicada a todas as mulheres presentes, certo? Por favor, uma salva de palmas a toda mulherada. Ela chegou quando ninguém esperava e foi de mansinho já dominando a parada. Foi tipo um meteoro no meu coração, um tiro a queima-roupa, nem tive reação. Essa mulher não tem definição, não sei se é anjo, o que é, ou sei lá, meu irmão. E nem quero saber de onde vem o que é. É uma obra de Deus, você é um anjo ou mulher. E nem quero saber de onde vem o que é. É uma obra de Deus, você é um anjo ou mulher. O que é, ou sei lá, meu irmão. Ela chegou quando ninguém esperava. Saiu da novela e apareceu lá em casa. Foi tipo um meteoro no meu coração, um tiro a queima-roupa, nem tive reação. Essa mulher não tem definição, não sei se é anjo, o que é, ou sei lá, meu irmão. E nem quero saber de onde vem o que é. É uma obra de Deus, você é um anjo ou mulher. E nem quero saber de onde vem o que é. É uma obra de Deus, você é um anjo ou mulher. Dedicado a vocês aí, pode cantar o refrão de novo comigo. E nem quero saber de onde vem o que é. Lindo, muito obrigado. É uma obra de Deus, você é um anjo ou mulher. E nem quero saber de onde vem o que é. É uma obra de Deus, você é um anjo ou mulher. O que é, ou sei lá, meu irmão. Muito obrigado. Se eu tivesse com o cabelo solto aqui, ia estar, meu, meu cabelo já estar lá já no guarda-sol lá. Qual? Adrenalizou, boa. Essa a gente pode deixar para o final, né? Pular, loucura geral. Boa, boa. Cara, vocês perceberam que vocês têm esquecido o negócio. Só estou aqui para fazer mesmo o som aí. Tem uma versão lá no canal da Rádio Mood que deu boa, hein? Numas músicas dos Brothers Meus aí. Eu não sei se eu lembro direito, mas vocês conhecem as músicas que são muito famosas, né? É. Ei, amor. Sei que tá tão difícil pra falar de amor. Porque lá fora é tanto ódio e rancor. Eu preciso muito te falar. Ei, amor. Eu tô contigo independente do caô. Cê sabe que aonde você for eu vou. Já passou da hora da gente se encontrar. Vocês! E se amar, nega. Cê sabe que contigo nada vai me abalar. A viagem é longa, então faça mala. Na vibe mais positiva, no pique mandala. Esse papo de que se tu não existisse, eu te inventaria tão clichê. Oh, quando se trata de você. Só vem comigo, cê não vai se arrepender. Só vem comigo, cê não vai cantar. Noites em claro. Tentando não me envolver. Seja o que Deus quiser. Vocês! Noites em claro. Tentando não me envolver. Seja o que Deus quiser. Deixe-me. Não vou me despedir porque dói. Não vou brigar pra ficar. Quero estar contigo e sentir. Ser seu e só. Sem ter que verificar o tempo em que eu sumi. Seja o que Deus quiser. Vocês! Deixe-me. Essa é a vibe. Muito obrigado. Deixe-me. Deixe-me. Essa aqui do grande brother. Todo mundo sabe também. Você já sabe qual é. Quando você ver o meu sinal. Tá na hora de meter o pé. Pra minha casa. E não é pra ir tomar café. Você já sabe qual é. É sair seguindo a marginal. E passar o job da tua pé. Já tá em casa o quê? E não é pra ir tomar café. Diz tem café. Mas prefiro chá que é pra relaxar. E te deixa louca. Tem café. Mas prefiro chá que é pra relaxar. E te deixa louca. Tem café. Mas prefiro chá que é pra relaxar. E te deixa louca. Tem café. Mas prefiro chá que é pra relaxar. Você já sabe qual é. Oi, o negócio é o seguinte, eu apareço aqui de vez em quando pra te lembrar que tem muito mais música no 91.1 FM lá da rádio E se você também quiser saber mais novidades, arroba a Rádio Mude FM Ah, já tá seguindo? A produção já tá seguindo, já é dos nossos já Mais uma história com o Rio de Janeiro Esses tempos eu tava em casa e a gente nunca tem tempo pra nossa família né cara E aí eu vi um pai se declarando pra uma filha, Grande Paulo Nunca vou esquecer esse nome porque foi um dos gestos mais lindos que eu já vi assim Envolvidos com as minhas músicas, a gente tem grandes histórias né Mas esse foi um daqueles que tu vai lembrar pra sempre Ele nunca tinha conseguido dizer pra filha dele o quanto ele amava ela E quando ele escutou esse som no rádio ele falou, pô, agora é o meu momento, agora eu preciso falar pra ela Essa é a música que me lembra minha filha Então que o amor seja multiplicado Muito, 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 muito Que a gente sempre lembre, ainda depois desses tempos malucos Lembre sempre de dizer pras pessoas o quanto a gente ama ela, certo? Essa é um pouco mais sentimental Mas acho que é um bom momento pra tocar ela Um dia me disseram que nada vai adiantar Que o mundo tá perdido E não sai do lugar Pena de quem Acreditou Se a gente existe Ainda existe o amor Então eu Te quero muito bem Quem sabe canta aí Quero te amar sem medo Sorri sem saber porquê O amor é o segredo Que falta a gente entender Quero te amar sem medo Sorri sem saber porquê O amor é o segredo Que falta a gente entender Obrigado Um dia me disseram que A razão vence o coração Que não vale arriscar Numa nova paixão Pena de quem Deixou de amar Viu os anos passarem As flores desabrocharem Vem e partir Sem amar ninguém O mais forte que puder Que puder Que puder Canta aí Quero te amar sem medo Sorri sem saber porquê O amor é o segredo Que falta a gente entender Quero te amar sem medo Sorri sem saber porquê O amor é o segredo Que falta a gente entender Vem, mochuto, ôê Quero te amar sem medo Sorri sem saber porquê O amor é o segredo Que falta a gente entender Quero te amar sem medo Sorri sem saber porquê O amor é o segredo Que falta a gente entender Rapaziada É É a reta final Quem quiser com a piscina fazer bagunça Quem quiser levantar pra pular Acho que agora é o momento, certo? Pode levantar Agradecer imensamente Rádio Mood Ao Marcos Ao Grande Brother Rominho Tamo junto, meus irmãos E a toda a equipe de vocês Que é maravilhosa Rio de Janeiro Por favor Todo mundo faz barulho Montanha russa Paraquedas Salto na atmosfera Só assim pra te sentir chegar Último dia Da novela Onda boa Que me leva Olha você Vindo me provocar Dona de grandes feitos Acelera os batimentos Não sei como vou controlar Com você vivo Dias intensos Tortos e direitos Quando paro pra reparar Quem sabe cantar e pular ao mesmo tempo Olha agora Vem Adrenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Adrenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Na tua mão Na tua mão Muito obrigado Na tua mão Olhando filme de terror Roubei um disco Voador N maneiras de te encontrar É bang, jump, barco a vela Ou no olho de Tandera Aquarela Doce água do mar Dissolvi meus pensamentos Em vários pigmentos E te convido pra dançar Caminhar na luz da passarela Planar de asa delta Voar no céu da sua boca É nóis Saudades de vocês É com vocês Adrenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Adrenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Adrenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Adrenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Muito obrigado Rio de Janeiro Rádio Mude FM E aí, galera? Vocês estão curtindo aí? Ah! Cansou? Cansou nessa pulada? Eu também cansei aqui Ó, seguinte Vocês têm que comandar essa galera aí agora Pode ser? Vamos fazer o seguinte, ó Ó, vocês vão abaixar E todo mundo vai abaixar junto com vocês E aí na hora do refrão Todo mundo vai pular junto Isso Vocês são os comandantes da parada Isso Todo mundo abaixa com as crianças aí É rapidinho Não vai doer as pernas Eu juro, eu prometo E ao sinal É pra pular, beleza? Um Dois Um Dois Vai Adrenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Adrenalizou O meu coração Menina Mais alto, Rio de Janeiro Eu quero ouvir vocês Adrenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Adrenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu Muito obrigado, Rio de Janeiro Valeu, rapaziada Tamo junto Aê E Vitor Clay Esse menino é simpático e bom de música, né? Tinha que ser na Multitv E olha Você tem encontro marcado junto comigo Aqui na Band Com muita música e lifestyle Te espero, hein? Beijo Fui Fui